Sabia que existem dois tipos de mulheres? As inflamadas, que estão acostumadas a ter uma vida pela metade, com dores para o corpo, ansiosas, exaustas e com a certeza de que o passar dos anos só traz mais problemas de saúde. E as que desinflamam e assumem o lugar de protagonistas no palco da sua vida, livre dos quilos extras, livre do cansaço, com energia para fazer o que querem e a hora que querem. Convenceram que você é como uma vela prestes a apagar, que os seus sonhos precisam ser sufocados, que o seu lugar é só no cantinho, na coxia, nos bastidores, cuidando de tudo e de todos, mas sem um fim de disposição para cuidar de si. E assim, a sua identidade de mulher de fibra parece ser roubada. Os anos passam, você fica imóvel, fica mais velha, sem autonomia, sem brilho. Passa a ser só mais um número nas pesquisas sobre doenças, misturada ao algarismo de mulheres deprimidas, obesas, com doenças cardiovasculares, no alvo do infarto, com medo do câncer. Só que chega uma hora que você cansa, cansa de estar cansada, cansa de estar só nos bastidores, na plateia, aplaudindo quem é mais jovem do que você e que tem metade da sua experiência. Você cansa de ser invisível, de não ter um lugar, cansa de não ser a protagonista da sua história? Eu cansei de ver você no grupo das mulheres inflamadas e cansei de ver você sempre deixar para depois o que precisa fazer hoje. Está na hora de você brilhar no palco, sendo a estrela da sua vida e fazer da sua saúde o espetáculo que você merece. De 3 a 9 de julho, espetáculo Desinflame-se. Você está convocada a assumir o seu lugar no palco e será a protagonista da sua vida.